Cuba, Bolívia, Venezuela, Brasil. O mundo assiste inerte aos horrores do comunismo na América Latina. No momento, o que chama mais a atenção é a devastada Venezuela. Oscar Pérez, o principal líder da resistência contra a ditadura de Maduro, foi assassinado essa semana por ordens do ditador, amigo de Lula. A população venezuelana tem comido carne de cachorros de rua e lixo para sobreviver. Maduro está seguindo à risca todos os passos para o domínio completo de uma nação através do comunismo. E o mundo? O mundo nada. O mundo assiste e de vez em quando sussurra alguns lamentos. Pobres coitados. Bolívia, o ditador Evo Morales, também amigo de Lula, tenta implantar um novo código penal em forma de ditadura. Quando a nova legislação vigorar, ela representará o fim de vários direitos da população civil. Ficará proibida, por exemplo, qualquer manifestação que não seja a favor do governo. Será o fim da liberdade religiosa, abrindo uma perseguição sem precedentes a evangélicos e católicos. Haverá também proibição da livre circulação de cidadãos pelo país. Reduzirá o direito à propriedade privada. A Bolívia se transformará em uma nova Cuba ou uma nova Venezuela. Questões também ligadas ao aborto e o aumento do volume de drogas que podem ser traficadas e consumidas também estão previstas no novo código penal. O Brasil, que sofre com governos socialistas há décadas, amarga 70 mil mortos, vítimas de violência por ano. Cidades inteiras em guerra constante, como o Rio de Janeiro. Uma população alienada e incapaz de reagir à altura. Leis absurdas, onde os criminosos são vítimas e as vítimas são criminosos. E a política da impunidade aqui é lei. O país que glorifica Anitta e assiste ao Caldeirão do RUC terá a responsabilidade de tentar eleger um novo presidente este ano. A partir desta decisão, saberemos se vamos continuar decaindo ou se continuaremos como somos agora. Apenas miseráveis. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre. Senhor, nós não queremos ver. Há civiles aqui dentro, dizemos que não íamos entregar e não querem deixar que nos entreguem, não querem assassinar.